Bom dia meus amores, olhou aqui de novo, hoje nós vamos fazer sorvete de abacaxi com geleia de abacaxi, ok? Então nós vamos fazer primeiro a geleia para depois eu, nós fazermos o sorvete, ok? Aí aqui eu tenho um abacaxi descascado e cortado em cubinhos, eu vou fazer em cubinhos, porque fica melhor, né gente, para a gente quando for tomar sorvete sentir aqueles pedacinhos do abacaxi. Então, e aqui uma xícara de sopa de açúcar. Aí nós vamos fazer primeiro a geleia e depois reservar e dar início a nossa receita. Aí aqui na panela vamos colocar aqui o abacaxi e o açúcar e vamos deixar ferver até que ele fique transparentezinho e que fique, como a geleia não, né gente, porque para fazer a geleia tem que bater no liquidificador e como eu quero os pedacinhos, né, vamos deixar aqui por 20 minutos, ok? 20 minutinhos. De vez em quando dá umas mexidinhas. Aí eu vou preparar agora aqui os ingredientes para nós bater o sorvete e volto já. Olha só, aí você deixa até secar o líquido, quando secar o líquido aí é porque já está no ponto, ok? Agora eu vou desligar e vou colocar no recipiente e reservar para esfriar enquanto eu bato o sorvete, ok? Olha só como ficou. Secou, está sequinho, quando você vê que está só esse caramelo assim, ó, já calda grossa que secou o líquido do abacaxi, pode desligar que está bom. Pronto, agora eu vou reservar. Aí agora aqui, ó, eu tenho 3 colheres de sopa de pó para sorvete sabor abacaxi, uma colher de sobremesa de emulsificante rasa, não muito cheia, e aqui eu tenho a base para sorvete. Eu não mostrei aí eu fazendo a base para sorvete, porque já tem no meu canal aí a base para sorvete, aí você entra no meu canal e está escrito lá, como fazer base para sorvete. Aí eu vou ver se eu coloco aqui na descrição do vídeo, vai aparecer do lado direito ou do lado esquerdo, eu vou ver se dá para colocar, mas se não der, vocês procuram aí que tem a base para sorvete. E hoje eu vou usar só 2 sabores, porque nos outros eu faço 3 sabores, hoje eu vou fazer só 2 sabores. Eu vou fazer o de abacaxi e o outro ainda vou pensar. Aí vamos colocar, divide bem no meio, como aí, ó, peguei a faca e dividi no meio. Aí não pode deixar muito duro, porque depois tem que esperar descongelar, descongelar, para poder bater. deixar só esses floquinhos assim, fica macio, olha, para poder bater na batedeira, na batedeira, de 10 a 15 minutos. Eu sempre bato 10 minutos. Quando eu vejo que já está no ponto, está ótimo. E quanto mais erossificante você colocar, mais ele cresce, só que não fica legal, porque ele tem um sabor amável, porque se colocar demais ele fica amargo. Então, não adianta que o seu sorvete não vai ficar gostoso com sabor. Então, aqui vamos colocar as 3 colheres de pó para sorvete, uma geléia de abacaxi, uma geléia de abacaxi está reservada aqui. Olha como ela ficou. Vou deixar ela esfriando aqui, para me misturar depois de pronto. Agora, eu vou bater aqui, na velocidade mínima, vou bater por 10 a 15 minutos, ok? Vou ficar batendo aqui, e eu vou... não vou mostrar eu batendo, porque faz barulho e não vai dar para vocês ouvirem, mas é de 10 a 15 minutos, ok? Então, é bem mais. Pronto, já bati. Deixa eu só pegar o cá, só tá. Olha só, já tá pronto. Eu vou colocar dentro do pote para sorvete, só que a minha geléia ainda tá quente, gente. Eu vou ter que esperar a geléia esfriar para me colocar, mas eu vou colocar no meu pote para sorvete, colocar no frizz, e antes que endureça, eu tenho que colocar dentro. Aí, eu vou colocar aqui dentro do meu pote para sorvete. Olha só como a massa fica fofinha, gente. Deixa eu... Aí, quando eu levo para a geladeira, aí, quando esfriar, eu vou mostrar para vocês, eu misturando com a geléia. Olha só, agora eu vou tampar e vou levar para o fim. Eu vou deixar por 3 a 6 horas, até que ele fique totalmente duro, só que antes dele endurecer, eu vou colocar a geléia, porque a geléia tá esfriando ainda, ok? E como eu não fiz ontem, porque eu queria mostrar eu fazendo a geléia para vocês, então, tem que deixar esfriar, né? Olha só, o que sobrou, eu coloquei nesse potinho. Eu não vou colocar os meus sorvete nos potinhos, porque eu não tenho espaço suficiente no meu freezer, ok? Mas se você quiser colocar nesses potinhos assim, para vender, vocês colocam, ok? Então, é isso. Agora eu vou bater o outro, e o outro sabor eu vou bater de coco. Olha só, aqui eu já coloquei a base para sorvete, como eu faço, não precisa ser totalmente congelado, porque esse daqui ficou mais tempo ali fora, olha só. Aí, você pode bater assim também. E vou colocar as 3 colheres de pó para sorvete, de sopa, né? Esse daqui é sabor coco, sabor coco, e uma colher de sobremesa de emulsificante, assim, uma colherzinha rasa, e se você quiser, você pode colocar também, sabe o quê? É, meia caixa de leite condensado, e meia caixa de creme de leite, e bater tudo junto, ok? Então, é isso. Agora eu vou bater aqui até mais. Aí pronto, aí eu já coloquei aqui o meu de coco, o meu sabor de coco aqui no meu pote de sorvete, aí agora eu vou levar para o frizz, ok? Vou mostrar agora, quando eu for colocar a geleia de abacaxi. Olha só, agora eu vou colocar a geleia de abacaxi, gente. Vou colocar aqui, misturar bem. Tá duro só pelos lados, mas pelo meio, ó, tá? Vamos misturar bem. Fica muito gostoso esse sorvete, gente, muito bom mesmo, uma delícia. Tudo de bom. Pra ver que aqui nas bordas já tá congelado, já tá bem duro mesmo, ó. Macio, macio ficou. Agora só deixa eu pegar uma espátula. Pronto, agora eu vou colocar o restante. Misturar tudo muito bem e levar para o frizz. Daqui umas três horas, seis horas já tá bem durinho. Pronto, agora eu vou levar, vou fechar e vou levar para o frizz. Pronto, agora eu vou tampar e levar para o frizz. Até mais. Olha só, meus amores, vamos ver se o nosso sorvete já tá bem duro. Tá com quatro horas, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Aí aqui é o de abacaxi, né? Vamos ver aqui pra ver se... aqui uma bola. Tá vendo? Tá bem durinho. E for fermo, gente. Olha só como tá o meu sorvete. Deixa eu ver se eu consigo puxar assim. Opa! Vou colocar um de abacaxi e o outro de... como é de... deixa eu pegar uma bola perfeita, não quero que saia ali de lado não. E o de coco, né? E vocês dão uma olhadinha aí no meu... no meu canal que tem também o... tem vídeo de sorvete com geleia de morango. Ok? Tá bom, né, gente? Porque senão daqui a pouco eu vou colocar o pote de sorvete todinho aqui, né? Aqui. Tá demais. Agora vamos ver aqui o de... Ó, tá com quatro horas, mas lá no meio mesmo ainda tá um pouco mola. Não tá... assim, bem duro como... como o de cima. Mas olha só. Olha só os pedacinhos de abacaxi, ok? E agora aqui vamos ver o de coco. Opa, me dei minha mão aqui. Agora eu vou colocar na geladeira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente, do meu sorvete. Olha só esse aqui. Vou arrumar aqui direitinho pra vocês verem, olha. Esse daqui é o de abacaxi. E este daqui é o de coco. Ok? Agora eu vou provar pra vocês verem e vou mandar um beijinho pra algumas pessoas que eu não tenho nome. Só que eu vou levar o meu sorvete pra... pro freezer de volta pra não descongelar, ok? Deixa eu pegar aqui uma vasilhinha pra não colocar minhas espátulas. Ai, gente. Aí eu vou mandar um beijinho aqui rapidinho pra... Iume, Satizuki, Luziane Aparecida, Carlos André da Silva, Simone Sansone, Nair, a mãe da Alice, Renata, Xeliz, Amanda Lima, Ana Lúcia Barbosa, Luiz Alberto, aqui Andréia, é Andria Araújo, Rosinete Ferreira, Laura Otaviani, e Lima Vida. Ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receitinha e vou provar aqui o de abacaxi, que eu amo de abacaxi de frente, gente. Como tá meia estação, eu fiz essa receita, mas quando chegar o inverno aí não tem como, né, gente? Mas tem muito lugar aí que é quente, tá no calor, então... hum, de vinho. Essa receita é maravilhosa, gente, dá até pra vender no potinho, tudo. Muito bom mesmo, ok? Hum, vou provar o de coco. Muito bom. Não tem quem diga que é feito em casa, que seja caseiro. O de coco também eu amo. Maravilhoso! Então é isso, meus amores, se você gostou, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos, com a família e muito obrigada mais uma vez a todos que estão se inscrevendo, que estão curtindo, que estão visualizando e deixando o seu comentáriozinho de carinho, tá bom? Um beijão no coração de todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!